Música Na sessão desta quarta-feira, os vereadores de Brasileia receberam do Poder Executivo um projeto de lei que dispõe sobre a isenção do IPTU para as famílias que foram atingidas pela lagação do Rio Acre. O presidente da Câmara de Brasileia, vereador Carlinho do Pelado, falou do projeto que foi aprovado por todos os vereadores. Quanto ao projeto, um projeto vindo do Poder Executivo e isentando do IPTU as pessoas que foram atingidas pela enchente do Rio Acre aqui no município de Brasileia. Então, um projeto muito bem-vindo neste momento aqui na Câmara de Brasileia, aceito por todos os vereadores presentes, foi aprovado por unanimidade, então mostra aí o comprometimento dos vereadores e também do Poder Executivo para estar atendendo a classe que foi alagada, que destruíram suas casas, perderam móveis e outras coisas mais. O vereador Everaldo Gomes Pereira parabenizou os vereadores pela aprovação do projeto que vai beneficiar a população atingida pela enchente. É importante eu me frisar que a gente fez moção, acho que nas duas sessões atrás, pedindo que o Poder Executivo, através da Prefeita Leila, pudesse ter sensibilidade de vir isentar a questão do IPTU, as pessoas que foram atingidas pela enchente e com certeza a gente foi atendido, o Poder Executivo atendeu através da Prefeita Leila e remeteu o projeto para essa casa e aqui a gente hoje foi apresentado e aprovado por unanimidade. Esse pedido foi um pedido, claro, o projeto veio do Poder Executivo, mas aprovamos, porque entendemos que é um projeto de lei que vai beneficiar muitas pessoas que hoje estão em um estado de calamidade, um problema seríssimo, que é onde perderam praticamente quase que todos os seus imóveis, o seu imóvel. E com certeza o Poder Executivo está dando esse grande passo, que está ajudando essas pessoas dessa forma, de ir isentando, principalmente nesse período de 2012, a isenção do IPTU. Então a gente agradece os votos, onde a gente teve essa intenção, mandamos para a Prefeitura e aqui chegou o projeto e aqui hoje aprovamos. Todas as residências que foram atingidas pela enchente do Rio Acre estão isentas do imposto IPTU. Alminha Drade? Programa Notícias da Fronteira. Oferecimento? Supermercado Valquerendo. Cantina Goiana. Supermercado Sertanejo. Restaurante Apalhoça. Elegã. Alessandra Móveis. Mercantil São Sebastião. Armazém Paraíba. Água Mineral Lindalva. Ótica Ipanema. Café Contri. O seu prazer diário. Pane Lanche. A panificadora dos amigos. E Lubre Peneus. Fazendo alinhamento, balanceamento, ar-condicionado e mecânica em geral. Música 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 Tchau.